Você precisa descer do pedestal, emissária do gelo. Se Freljord cair, não voltará a se erguer. Freljord morreria em suas mãos, Es, e não haveria volta. Bruxa Gélida, você é uma moléstia para Freljord. Eu serei a cura. Armas costumam ser ferramentas de covardes, grande forjador. Sejuani, não faça de mim seu inimigo, por favor. Ah, saia da minha cabeça, urso dos mil flagelos. Senti sua falta ali, que nossos espíritos se unam. Vamos lutar. Milhares de espíritos, gritos silenciados, distorcidos. O que você é? Eu escolho essa luta. Nossa luta manterá a Freljord viva. Ambos cresceremos com essa experiência. Sua sede de batalha é fraca demais para me derrotar. Cumprimentos são perda de tempo. Não lido bem com pessoas. Abominação! Dizimarei você sem remorso. Esta coisa não tem alma. Esta coisa está vazia. Os espíritos dos dragões queimam e rugem mesmo após a morte. Esta caverna não é sua casa, dragão. Por que defendê-la? Sozinho, orgulhoso e saltitante? Rebber, eu vou te ajudar, Arauto do Vale. Dessa forma, sua prisão. A sua natureza protetora resplandece, espírito. Farei bom uso de sua dádiva, protetor. Corpo de pedra, mas dentro bate um coração. Eu, nós, vivemos e morremos juntos como pedras inabaláveis. Fome torturante, selvagem, lupina. Sentimos cheiro de sangue no ar. Um banquete aguarda. Mãe Aquamina, perdão por invadir seu território. Sinto a necessidade dela de proteger o ninho. Peço perdão pelo que devo fazer, Aronguejo. Aronguejos são almas gentis. Eu respeito os meus abates. Já meus inimigos se deleitam com os dedos. Uma grande fera foi derrubada sem os rituais necessários. Agradeço por se recusar a fortalecer meus inimigos. Com sua morte, Esh, o gelo verdadeiro não há de derreter. Me perdoe, Calquia. Eu jurei proteger Sejuani, mas... Ah... Loqueio minha mente pra você, grande Valheer. Meu adversário mais digno e mais amado. Um minuto de silêncio. O equilíbrio nem sempre é justo. Eu sinto muito. Seu sofrimento termina aqui. Que o ermo raposo te guarde. Tirar uma vida não é um ato leviano. O ciclo continua. Ininterrupto. Resoluto. Não há paz para Freljord! Eu devia ter trazido o meu casaco de pele. Seu espírito é medíocre. Enxergo o mundo pelos olhos daqueles que canalizam. Cada postura flui para a próxima como água. A escassez em Freljord é ensurdecedora. Meditação aquieta minha mente. Ah... Enfim... Silêncio. O gelo está derretendo. Ah... Mesmo na morte, o silêncio é breve. Devo retomar o foco. Ainda não, ermo raposo. O instinto me conduz a uma direção. O treinamento, a outra. Posso sentir a sede de vitória dos inimigos. Que eles nunca assassiem. Os espíritos no coração de Freljord precisam de mim. Eu atendo ao chamado. Ouçam espíritos. Rogo por luta. Rogo por crescimento. Por que, espíritos? Por que eu fui escolhido para carregar esse fardo? Haverá descanso um dia? O javali de Sejuani. Seu gelo verdadeiro. Seu povo. Sua missão. Eu protegerei tudo isso. A guerra com os avarosianos chegará ao fim. Só então meu tempo e minha vida serão meus novamente. Anos de treinamento e as necessidades dos outros ainda vêm antes das minhas. Eu não sou as feras que canalizo dentro de mim. Mas elas me pertencem. Desejo e necessidade não são iguais. O desejo ecoa. A necessidade urra. A garra do inverno se lembra do animal que já fui. Dos atos que quase cometi. Com a ajuda de Calquia, eu me encontrei. Com a ajuda de Li, eu me afirmei. Duas boas lições. Meu poder aumentou depois de receber alimento daquela senhora. Como num conto da irmã Foca. Entro em batalha com fúria no coração e gelo nas veias. Eu transbordo alegria e força. Nunca pensei que seria padrinho de juramento. A maestria é um vulcão e eu brotarei de suas entranhas como lava. Provoque a fúria da fênix e sinta suas garras. O escudo de um javali não é o couro, mas a determinação. Quanto mais perto do topo, mais rápido o carneiro escala. Sou um protetor obstinado, com determinação e armadura de ferro. A força de um urso é sua alegria. A alegria, sua força. Lutar, desafiar, crescer. Ah, a essência da vida. A javalina de ferro se ressente do ermo raposo. Que nunca testemunhemos uma vida sem gelo. As criaturas de Freljord seguem os passos dos semideuses. Eu não canalizo semideuses. Canalizo os espíritos mais próximos de mim. Essa vida é o meu fardo e a bênção da minha terra. Há beleza em vidas comuns. A irmã Foca abençoa com sal e água. Eu não luto sozinho. Armas são para os fracos. Animais agem por instinto. Não por escolha. Por anos eu acreditei ser amaldiçoado. E ainda me pergunto. Minha passagem por Ionia trouxe autocontrole. Aqui, paz não é equilíbrio. Não é possível levar a vida apenas por instinto. Duas vezes eu amei. Duas vezes eu parti. Não pertenço a nenhuma tribo. Eu realmente não conhecia Freljord antes de partir. O corpo não é um receptáculo. É uma âncora. Estagnação em Freljord é o mesmo que a morte. Não se pode confiar no equilíbrio dos semideuses. A garra do inverno nunca foi meu lar. Grande irmã Foca, guie-me pelas águas traiçoeiras. Mais que um simples raio. Uma tempestade. Espírito do urso. Força! Desperte, urso! Que banquete! Nossa centelha troveja! Nada abala nossa determinação férrea. Espírito do javali. Armadura. Nosso couro, nossa armadura, inabalável. Desperte, javali. Nosso inferno não tem escapatória. Velocidade. Espírito do carneiro. Ninguém é mais rápido. Debandada de fogo. Desperte, carneiro. Me desafie. Gelo e fúria. A tempestade perfeita. Ventos glaciais. Espírito da fênix. A tempestade irrompe através de mim. Fênix, desperte. Poupe as lágrimas. Tempestade, siga. Corrente de lava. Manche minhas garras. Com a frieza do ódio. Resistir sem desistir. Relâmpago feroz. Trave chifres comigo. Golpe de ferro. Fúria gélida. Fúria gélida. Força do espírito. Ande comigo. Lute. Punho de Hirana. Silencie sua mente. Mostre os dentes. Posso sentir o seu medo. A dor traz foco. Ninguém sobrevive à vida. Principiante. Tente meditar. Minha. 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 Minha.